Eu vou agai, dançando, Pai, dirai Jesus, Pai, dirai Jesus, Amém, toda glória, toda glória, Pai, dirai Jesus, Amém, toda glória, toda glória, Oh, 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 vai virar Jesus Oh, 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 vai virar Jesus Pra ser verdade Levantai louvor Pra sempre levantai louvor Pai, diga Jesus Pai, diga Jesus Amém, toda glória Toda glória Pai, diga Jesus Sim, eu Pai, diga Jesus Amém, toda glória Toda glória Pai, diga Jesus Pai, diga Jesus Pra sempre levantai louvor Pai, diga Jesus Pai, diga Jesus Pai, diga Jesus Pai, diga Jesus